Pra você ficar por dentro de tudo que Timão vai encarar na Sul-Americana, dá uma olhadinha nessa reportagem. Tá aí na fase de grupos. O Corinthians é grupo F e tem a companhia de Argentinos Juniors, Racing Montevideo e Nacional do Paraguai. Na Sul-Americana, só o primeiro colocado de cada grupo vai direto pras oitavas. Quem ficar em segundo vai ter que disputar um playoff com os times que caíram na Libertadores, ocupando a terceira posição de seus grupos. A missão corintiana começa contra o Racing no Uruguai. Dá uma olhada na sequência. São dois jogos como visitante nesse turno e duas partidas como mandante no retorno. E atenção, hein? A primeira fase acaba no fim de maio já. Ou seja, os seis jogos vão acontecer em menos de dois meses, com Brasileirão e Copa do Brasil no meio do caminho. É, meus amigos, não vai ter moleza não. Pra Fiel, só resta torcer e confiar no trabalho. Qual deve ser a escalação do timão pra encarar o Racing às nove e meia da noite? Estão na tela, olha só. Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo fecham a linha defensiva. Ranieri, Breno, Bidon e Michael completam o meio de campo. Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul ou Romero fecham o ataque. Obrigado.